Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, foi convocada para ordens superiores antes de chumbar a proposta da UNITA de destituir o João Lourenço. É isso aí, minha família. Horas antes da reunião no plenário da Assembleia Nacional, a Carolina Serqueira foi convocada no Palácio Presidencial para uma reunião urgente. E foi nesta reunião que a Carolina Serqueira foi orientada a não aceitar que o voto fosse secreto. Mas sim, o voto tinha que ser colocando as mãos no ar. Minha família, eu tinha certeza que a Carolina Serqueira estava a cumprir ordens superiores. E o Portal Clube Kappa comprovou completamente essa minha teoria. O Portal Clube Kappa lançou essa matéria, onde eles tiveram fontes confidenciais que confirmaram que não. Antes da Carolina chegar na Assembleia, ela passou no Palácio Presidencial. E, minha família, ir no Palácio Presidencial horas antes de você reunir no plenário, ela não foi no Palácio Presidencial para comer chocolate ou para ver a cara bonita do Jeló. Não, foi lá, porque eles chamaram. Vem aqui, para ouvir as regras. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais no canal pessoal. Quem não está inscrito, inscreve-se no canal, deixa o like porque é muito importantíssimo. E ativa no vídeo, nenhum vídeo. Minha família, você que está em Luanda ou que saiu de uma das províncias de Angola à procura dos melhores serviços de saúde existentes em Angola? Não procura muito não, minha família. Contacta agora mesmo o Centro Médico Fupa, Mana e Filhos. É a melhor opção que tu tens atualmente. Não é só pelos serviços que eles oferecem, não. Mas também pelo preço, minha família. Eles têm quase todos os tipos de serviço. Também têm serviços de beleza estética. Minha família, aproveita serviços de qualidade a um preço muito bonito. Eles estão em promoção, minha família. Aproveitem. Centro Médico Fupa, Mana e Filhos. Temos serviços de qualidade e atendimento de excelência nas seguintes áreas. Medicina Geral, Pediatria, Ginecologia, Consulta de Especialidade por Marcação. Realizamos todo o tipo de ecografia. Laboratório de Análises Clínicas com excelentes equipamentos. Farmácia 24 sobre 24 horas. Contacto 929-357-111. Estamos localizados em Luanda, no Argo 1º de Maio, junto ao Colégio Elisângela Filomena. Centro Médico Fupa, Mana e Filhos. Qualidade no atendimento e preços acessíveis. Minha família, segundo noticiou o Clube Kappa, horas antes do plenário se reunir na Assembleia Nacional, a presidente da Assembleia Nacional, a senhora Carolina Serqueira, e o presidente do grupo parlamentar do MPLA, o senhor Virgílio Fontes, Os dois foram convocados pelas ordens superiores para sentarem com João Lourenço no Palácio Presidencial. E esta viagem repentina atrasou 40 minutos a plenária, minha família. Quer dizer que a reunião lá no Palácio foi muito forte. Depois de muita espera, a Carolina Serqueira chegou com o Virgílio Fontes e ordenou a remoção de 10 urnas que estavam no plenário para o voto secreto. A atitude já foi estranha. Mas, epá, tiraram as urnas por quê? Tiraram as urnas. Depois de tirar as urnas, ela disse, epá, esta sessão não será transmitida ao vivo. Ou, como assim? Ah, não, não será transmitido ao vivo porque é assim que eu quero, é assim que será. Mas, nós sempre costumamos transmitir as sessões parlamentares no canal do YouTube da Assembleia Nacional. E como assim? Hoje não há transmissão em direto. Nem os jornalistas têm o direito de entrar aqui. Hoje aqui é mesmo só nós e nós. Por isso, não temos vídeos oficiais deste plenário. Só temos vídeos amadores gravados pelos deputados da UNITA. Só mesmo. Depois de muita insistência, presidente, por quê não a transmissão ao vivo? Ela decidiu criar um bungle. E há um bungle. Disse que não, temos problemas técnicos. Então, não dá para transmitir ao vivo. Mas, eu acho que, naquele momento, os deputados da UNITA já estavam a entender que alguma coisa ruim iria acontecer nessa plenária. Na minha humilde opinião, eu acho que era o momento certo para os deputados da UNITA e dar o pé e falar, vamos voltar numa outra altura quando o problema técnico for resolvido. Só o acho, né? E, ah, porque minha família é muito estranho. Já estamos acostumados a ver as sessões parlamentares ao vivo. De repente, num dia tão importante, num momento tão histórico do país, onde vamos ter o primeiro presidente da República de Angola a passar num processo de impeachment. E, naquele mesmo dia, as câmaras não estavam a funcionar. É, minha família. Havia gato no meio. Além disso, também foi notado que a Carolina Serqueira não distribuiu os documentos relativos à destituição para as diferentes comissões, como é comum na Casa das Leis. Todos os deputados deveriam receber uma cópia dos documentos. Isso aqui também não aconteceu. Mesmo não na Assembleia, numa plenária ou numa reunião, todos os sócios recebem sempre uma cópia do documento que será discutido naquele dia. Eu acho que é assim. Imagina agora, na Assembleia, acontece isso constantemente, mas naquele dia aí, não deram, não documenta ninguém. Não deram. O artigo 148 determina a criação de uma comissão eventual para elaborar um relatório sobre a matéria em discussão. No entanto, a Carolina Serqueira decidiu que a criação desta comissão seria decidida por votação com braço levantado, sem a produção de uma resolução, o que mostra claramente uma violação da lei. São artigos que eles mesmos aprovaram, mas eles também são os mesmos que estão a quê? A violar esses mesmos artigos. E eu fico admirado com a dica do Thomas Bicanão, acabou a comédia da Unita. Comédia que vocês estavam a etiquetar, isso é comédia. Se fosse comédia, por que não agiram como manda a lei? Criar uma comissão, dar relatório, por que não fizeram isso assim? Por que não transmitiram mesmo a sessão toda na internet como acontece? Não fizeram isso por quê? E para abafar a maracutaia, a Assembleia Nacional, no final de tudo, emitiu um comunicado informando que a proposta de criação de uma comissão eventual para tratar da destituição do João Lourenço foi rejeitada com 123 votos contra uma abstenção. Nesse dia, a presidente da Assembleia Nacional provou por A mais B que não existem separações de poder em Angola, minha família. Não é necessário você ser um mago, e há um mago para entender que houve máfia. Que deputado da Duempela, na sua sã consciência, ia colocar uma mão no ar a favor da destituição do Jeló? Mas vamos também ser honestos e sinceros. Isso nunca iria acontecer, minha família. Não iria acontecer. Após essa palhaçada que houve na Assembleia Nacional, o grupo parlamentar da UNITA emitiu uma declaração pública alegando diversas infrações cometidas por Carolina Serqueira em relação à proposta de destituição do João Lourenço, enfatizando a falta de conformidade com os procedimentos legais e a necessidade de reformas políticas no país. Os parlamentares da UNITA argumentaram que a votação na Assembleia Nacional foi nula de acordo com a Constituição e a lei. A separação de três poderes, executivo, legislativo e judicial em Angola não existe. Ok? Não existe. Só vai existir quando um partido que quer a democracia realmente assumir o poder nesse país. O que aconteceu na Assembleia Nacional foi uma verdadeira vergonha política. Foi um escândalo político. Este filme da Carolina Serqueira provou por Amasbeck que no MPLA não existe paz. No MPLA não curtem do Jelló. Porque assim, se o Jelló confiasse nos seus deputados, não criaria essa ideia de voto colocando a mão no ar. Ele não confia. Então ele disse, não, pra mim não cair, então vamos colocar a mão no ar. Pra ver quem vai me trair. E como eles sabem que existe muita maracutaia no MPLA, ninguém colocou a mão. Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola. Que Deus abençoe a Samaxiragô. Que Deus abençoe a família. E aí Se você gostou, deixa o seu like. Obrigado.